Olá pessoal, eu sou o professor Antonino e estamos aqui no projeto Facículos Enem Habilidades, onde as questões do Enem são resolvidas não de acordo com o conteúdo em que elas se aplicam, mas com as habilidades que elas abordam. Nesse Facículo de número 6, nós estamos nas habilidades 10, 23 e 26. E nesse momento, nesse vídeo especificamente, vamos resolver uma questão da habilidade de número 26. Vamos a ela. Competência 7. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 26. Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Compreendendo a habilidade. Essa habilidade aborda problemas que avaliam o consumo ou a geração de recursos energéticos, em geral, combustíveis, com questões sobre termoquímica, ligações químicas, cálculos estequiométricos, funções inorgânicas, que é o caso aqui, ou até mesmo atomística, bem como analisando situações ambientais ou econômicas provenientes dessas transformações. Objeto do conhecimento, água, ácidos, bases, sais e óxidos. Questão do Enem de 2019. Laboratórios de química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não têm mais utilidade nesses locais, são consideradas resíduos químicos. Para o descarte na rede de esgoto, o resíduo deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis e elementos tóxicos, como chumbo, cromo e mercúrio. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter o material que apresente as características necessárias para o descarte. Considere que um laboratório dispõe de frascos de volumes iguais, atenção nessa frase, volumes iguais cheios de resíduos listados no quadro. Então, você tem resíduos de H2CO4, 0,1 molar, EnhauH, 0,2 molar, HCl, 0,1, H2SO4, 0,1, ácido acético, 0,2, e bicarbonato e sódio, 0,1 molar. Qual combinação de resíduos poderá ser descartada na rede de esgotos? Nessa situação, pessoal, é importante que você, de acordo com o texto, e você percebe claramente a ideia da habilidade nesse próprio texto, você, primeiro, providência, eliminar os metais pesados que ele mesmo diz no texto, que são chumbo, cromo e mercúrio. Então, você tem que tirar da jogada esses três. Então, você já elimina a primeira solução, ela não pode ser eliminada diretamente na rede de esgotos, tá? A primeira já está fora. Segundo, ele quer que o teu resíduo seja neutro. Se o teu resíduo seja neutro, ele precisa ser resultante da reação de neutralização entre um ácido e uma base fortes. Porque senão o sal produzido, ele sofrerá hidrólise e o resíduo não será neutro. O pH será diferente de 7. Então, se eu preciso que não tenha, no caso aí, cromo, né? Se eu preciso que não tenha cromo, e se eu preciso que ele seja neutro, então eu fico meio, né, que já direcionado para os sistemas 2 e 3, perceba que é o NaOH com HCl, e os sistemas 2 e 4. Sistemas 2 e 3 e sistemas 2 e 4. Os 5 e os 6 são, um é ácido fraco e o outro é fraco também, embora seja anfótero, né? Ele pode ser hora ácido ou hora básico, dependendo de com quem ele esteja reagindo. Então, mas eles são fracos, deixa de fora aí. Então a gente vai ficar entre o 2 e o 3, ou entre o 2 e o 4. E aí vem a última dica da própria questão. Ele precisa que os volumes sejam iguais. E aí, nesse momento, será necessário que você, aí em casa, escreva as equações entre o 2 e o 3 e entre o 2 e o 4. Quando você escreve a equaçãozinha entre o NaOH e o HCl, você percebe que a proporção é 1 para 1. E quando você escreve a equaçãozinha entre o NaOH e o H2SO4, a proporção é 2 da base para 1 do ácido. Então, quando você tem essas características de volumes iguais, você multiplicando o volume pela concentração, que você obtenha um número de mol. Então, se o volume é igual, bota o volume de 1 litro, só para exemplificar aqui. Pegue o 2 e o 3. 0,2 vezes 1 dá 0,2. E o 3, 0,1 vezes 1 dá 0,1. Então, não dá igual à proporção. Vai ter reagente em excesso. Isso não é bom, porque o descarte não será neutro. Entre o 2 e o 4. 0,2 vezes 1 vai dar 0,2. 0,1, no caso do 4. 0,1 vezes 1 vai dar 0,1. Então, a proporção 2 para 1 contempla a equação da base com o ácido? Entre o 2 e o 4, sim. Eu sei escrever a equação e eu sei balancear a equação entre ácido e base. Portanto, a equação correta, a situação correta prevista pelo enunciado da questão está exatamente na mistura 2 e 4. Letra C. Nessa questãozinha sensacional do Enem de 2019. Nos próximos vídeos, você já encontrará situações abordadas no fascículo de número 10 com outras habilidades nesse nosso projeto. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.